Música Senhoras, senhores, pedimos por favor que tomem seus lugares para iniciarmos então essa sessão especial Ambientes Internacional e Econômico e Reformas no Brasil. Por gentileza, todos tomem seus lugares para iniciarmos então a sessão especial. O Brasil vem trabalhando para retomar o caminho do crescimento a partir de uma política econômica mais firme. Responsabilidade social, metas de inflação e reformas estruturais fazem parte deste esforço para atrair a confiança de investidores e outros agentes econômicos. Nesta sessão especial, veremos como essas mudanças repercutem no ambiente internacional de negócios. Mais uma vez, pedimos a gentileza de ocuparem seus lugares para então chamarmos aqui à frente os finalistas convidados. Por favor. Pois bem, convidamos então ao palco O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira E também o ministro da Fazenda, Henrique Meireles Muito bem, para começar com a palavra o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, mais uma vez, por gentileza, pedimos que tomem seus lugares para darmos sequência à nossa sessão especial. Por favor. Ok. Muito bom. Muito bom dia a todos e todas presentes, senhoras e senhores. Eu peço licença a todos presentes aqui para pular a parte dos cumprimentos, uma vez que já houve a leitura de toda a nominada. É uma honra e uma satisfação recebê-los neste Fórum de Investimentos do Brasil 2017. Nestes dois dias teremos a oportunidade de realizar uma intensa troca de informações, debates, discutir as questões mais relevantes para o crescimento da economia brasileira e para a atração de investimentos nacionais e internacionais. Eu gostaria inicialmente de fazer um enorme agradecimento. Inicialmente, ao BID, na pessoa do seu presidente, Luiz Moreno, à Apex, ao Ministério das Relações Exteriores, embaixador Roberto Jaguaribe e às equipes que trabalharam intensamente nos últimos meses para nos viabilizar e permitir estarmos juntos hoje. Queria agradecer enormemente a presença de todos os amigos, amigas, dos convidados, os que vieram de longe e os que vieram de perto. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, que demonstra, acima de tudo, a confiança e o interesse de todos no futuro melhor para o Brasil, no crescimento dos negócios, crescimento da economia brasileira e, ao fim e ao cabo, na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Eu gostaria de colocar um pouco de perspectiva do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. O Brasil tem passado, nas últimas décadas, e o presidente fez bastante referência aos ciclos de crises históricas do Brasil, mas, desde a Constituição de 88, o Brasil tem passado por um processo continuado de evolução. Primeiro, com a redemocratização, na década de 80, depois, na década de 90, a estabilização econômica, o fim da inflação, o estabelecimento do regime de metas de inflação nos permitiu ter previsibilidade e planejamento econômico. Na década dos anos 2000, reduzimos, podemos dizer que eliminamos a vulnerabilidade externa do Brasil. A história do Brasil também é marcada por crises cambiais e nós não voltaremos a ter crises cambiais no Brasil. O Brasil possui reservas internacionais elevadas e um regime de cambial flexível que permite a contenção de crises cambiais. Também na década de 2000, o crescimento da formalização do mercado de trabalho, a inclusão social, ampliação do acesso a bens e serviços essenciais, resultaram na melhoria da qualidade de vida da população de menor renda. Nos anos mais recentes, estamos presenciando um crescimento vertiginoso da transparência, do controle, da gestão dos recursos públicos. Isso significa algum transtorno no momento, mas estará como resultado o aumento da eficiência do setor público, o aumento da concorrência, a redução de custos para a sociedade, o aumento da transparência nos processos de aplicação de recursos públicos. Esse processo de evolução econômica e social demonstra o fortalecimento das nossas instituições e fortalece o Brasil. O Brasil não tem opção que não seja a continuidade desse processo e atravessar as crises tem sido uma constante da nossa economia e do nosso país. Não será diferente desta vez. Nesse processo, vamos evoluir para um ambiente concorrencial mais aberto e transparente, com regras claras e estabilidade jurídica, que permitirão a ampliação dos investimentos e, em particular, a ampliação da participação dos investidores internacionais no mercado brasileiro. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu recentemente com os aeroportos. Três grandes empresas estrangeiras ganharam as licitações, o que nos enche de felicidade, porque demonstra a confiança dessas empresas no Brasil. Há todo um discurso preparado, mas eu vou me permitir improvisar um pouco. Peço desculpas à equipe, mas o improviso nos permite transmitir também um pouco da emoção que é necessária nesse momento. Nos últimos 12 meses, nós fizemos uma enorme transição no Brasil. Saímos de uma inflação que já ultrapassava os 10% ao ano. Tivemos o crescimento do investimento externo no Brasil. Nós, agora, neste mês, acumulamos R$ 86 bilhões de investimentos externos no Brasil nos últimos 12 meses. É um recorde. Também temos feito recorde na produção de óleo, na produção agrícola, nas exportações. Recuperamos a nossa balança comercial. Tivemos, nos últimos dois meses, saldo em transações correntes, não apenas na balança comercial, mas saldo em transações correntes, os investidores nacionais e internacionais reafirmam a sua confiança no Brasil. E não há momento mais adequado para estar no Brasil, porque nós estamos no momento do início de um novo e longo ciclo de crescimento que o Brasil presenciará. E a hora correta, a hora certa para investir não é quando você está no pico, é quando você está começando a subir o pico. E esse momento é agora. Estar no Brasil agora é a decisão correta. Poucos países do mundo oferecem oportunidades de investimento em tão diversificadas áreas quanto o Brasil. E uma coisa extremamente importante e um pouco rara hoje, que é retorno positivo. O mundo está cheio de liquidez, trilhões de dólares de liquidez disponíveis ao longo do mundo, recebendo taxas negativas de rendimento. Pois bem, nós temos que organizar as oportunidades no Brasil, organizar projetos, formatar as informações, apresentar esses projetos e essas oportunidades mundo afora, porque há recursos disponíveis e esses recursos têm um destino certo. É o Brasil. O Brasil que está fazendo reformas, que está enfrentando as suas crises. E enfrentar as crises significa superá-las, significa não negá-las, mas saber que, ao ultrapassarmos essas crises, nos tornaremos mais fortes. O Brasil é uma das maiores potências econômicas mundiais e não pode fugir ao seu destino de ser uma das grandes, uma das maiores nações deste planeta. A participação de todos nesse processo, investindo, tomando decisões, é o que constituirá o nosso futuro e é nisso que nós estamos dedicados. O governo tem demonstrado força, força política e, principalmente, força de decisão. Não há, em nenhum momento, nenhuma dúvida do caminho que nós seguiremos, que é o caminho da continuidade das reformas. As últimas semanas, no Congresso Nacional, demonstraram algo raro, que é o fato de que, mesmo com as dificuldades, o Congresso funcionou, aprovou diversas medidas do governo, as reformas continuam avançando. Temos a esperança e a confiança de que, ainda nesta semana, a reforma trabalhista será aprovada no Senado. Eu gostaria muito de ter a satisfação de que, até amanhã, isso ocorresse para que nós pudéssemos anunciar isso ainda durante esse seminário. Digo isso com a certeza e a confiança de que o futuro do Brasil nos reserva grandes êxitos, grande sucesso e ótimos negócios para todas as empresas. Evidente que é preciso mencionar aquilo que já foi realizado. Nós não estamos, simplesmente, aqui, falando de projetos que o governo apresenta para o futuro, mas é preciso dizer que, nesses últimos 12 meses, uma quantidade enorme de reformas microeconômicas foram aprovadas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. O fim do monopólio na exploração do petróleo, no pré-sal, é um desses exemplos importantes que demonstram a direção que nós estamos seguindo. As mudanças de marco legal na área de infraestrutura, dando confiança, trazendo segurança jurídica, clareza, transparência nas regras, é outro exemplo do caminho que nós estamos seguindo. E que caminho é esse? É o caminho do fortalecimento do investimento privado, do fortalecimento da participação do setor privado na economia brasileira. Não nos afastaremos desse caminho. As reformas que o país precisa são as mesmas duas semanas atrás, três semanas atrás e hoje, que é a reforma que permitirá a estabilização fiscal, a correção dos déficits na Previdência, a melhoria das condições do mercado de trabalho, o crescimento e o fortalecimento da segurança jurídica nos diversos mercados regulados do país. Não há outra opção para o Brasil que não seja prosseguir e triunfar. Teremos êxito nessa tarefa no Brasil e com a ajuda de todos vocês. Muitíssimo obrigado, desejo a todos que tenham um ótimo evento e que saiam daqui com a confiança que tenho hoje e que gostaria de ter transmitido a vocês com um pouco mais de qualidade na minha oratória. Muitíssimo obrigado, bom dia a todos. Agora, com a palavra, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Obrigado. A satisfação enorme está aqui, um momento da maior importância para o país e onde nós temos a possibilidade de discutir um pouco o Brasil. uma importante contribuição de política econômica implementada durante este ano é o seu impacto na estabilização da economia. Isso significa que essas políticas tornaram o nosso país bem mais resistente aos inevitáveis choques que qualquer economia está sujeita. Eu gostaria que nós mantivéssemos este ponto como um tema central do que nós estamos falando. Em outras palavras, um benefício da agenda deste governo foi a criação de um conjunto de regras que permitem que a economia continue funcionando normalmente, mesmo quando ela está sujeita a novas realidades, a perturbações de diversas naturezas. A nível individual, todos sabemos que é importante estar preparado para os inevitáveis problemas. Perda de emprego, doenças, acidentes. Para tal, nós fazemos poupança e compramos seguros, foi o caso. A nível país, além da poupança propriamente dita, que no caso do Brasil é consolidada através das reservas internacionais, é possível criar um conjunto de regras, de leis, que também implicam na estabilização da economia e assim dão sustentabilidade ao crescimento. A existência dessas regras faz com que os agentes econômicos possam prever quais serão as respostas de política econômica às diferentes situações possíveis e assim planejarem as suas ações e seus investimentos e escala de produção. Por sua vez, isso torna as variáveis macroeconômicas, tais quais câmbios de juros, menos voláteis. Assim, a economia como um todo fica mais previsível e, em contrapartida, torna juros e câmbios menos voláteis ainda. Isto é, entramos aí num ciclo de reforço da economia e da estabilidade ao invés do ciclo inverso que tem prevalecido no Brasil muitas vezes. No caso da economia brasileira, como eu mencionei, a poupança se dá através das reservas internacionais, que continuam sólidas, crescendo, e eu vou chamar a atenção para um aspecto muito importante. As reservas que construímos durante essa crise não foram usadas, foram mantidas, o que mostra um dos pontos fortes da economia brasileira, que é a sua capacidade de geração de moeda forte, através das exportações, dos investimentos e etc. Durante este último ano, foram implementadas várias políticas de caráter fiscal e monetário, que também têm este efeito de garantir a sustentabilidade do crescimento e a maior resistência a choques. Portanto, vamos sumarizar. A mais importante dessas medidas é a emenda a complementar 95, conhecida como a PEC do teto. Nos últimos anos, as finanças do governo eram inconsistentes e tinham uma trajetória insustentável. Nós tivemos um crescimento das despesas públicas federais como percentual do PIB, variando de 10% a quase 20% no espaço de alguns anos, cerca de 1991 até 2016. Claramente, esta trajetória, por ser insustentável, gerava volatilidade e crises fiscais recorrentes na economia brasileira a cada período. De tempos em tempos, o Brasil enfrentava uma crise. Muito bem. Bem, essa trajetória foi acentuada nos últimos anos, o que gerou uma expectativa de insustentabilidade mais próxima, que levaria, inevitavelmente, a alguma ruptura ou a inflação elevada. Antecipando esse futuro, os empresários cortaram os investimentos já a partir de 2011. E, com isso, houve uma redução, inicialmente, da oferta de produtos, houve um aumento do desemprego, isso baixou também a demanda, com isso a economia colapsou e, importante, os preços aumentaram pela queda da oferta e pela insegurança dos agentes econômicos que procuravam manter margem, apesar da queda da demanda. Felizmente, nós já vemos agora sinais concretos de que a economia brasileira voltou a crescer e, eu diria mais, voltou a uma normalidade macroeconômica muito rapidamente. E isso foi feito através, principalmente, de uma política fiscal que deu segurança aos agentes econômicos e de uma política monetária que estabilizou a inflação. E eu gostaria de chamar a atenção de todos para um fato da maior importância. Que diferença um ano faz? O ano passado, nós vivíamos a maior recessão da história do país, uma recessão mais longa e mais profunda do que a depressão de 1930-1931, que seguiu a crise de 1929. E o Brasil já cresceu no primeiro trimestre desse ano. Dados do Banco Central mostram claramente que o crescimento foi ao redor de 1% ao ano no índice do Banco Central e BCBR, 1,12%, no primeiro trimestre, sobre o trimestre anterior. Uma taxa anualizada de mais de 4%. O IBGE deve publicar o índice essa semana, que deve ser um pouco menor do Banco Central, mas o índice forte, por diferença de metodologia, mas que tendem a convergir durante o ano. Portanto, o Brasil já cresceu. Não é uma questão de estarmos discutindo se está ou não está retomando o crescimento. O crescimento no primeiro trimestre foi muito forte. E isto é resultado de uma maior confiança e de uma maior previsibilidade da economia. A Emenda Constitucional 95, a PEC do Teto, ela cria esse limite para o crescimento dos gastos públicos num horizonte de longo prazo. Isso é muito importante no Brasil. Isto faz com que os gastos comecem a cair como percentagem do produto. Transforma o fenômeno do crowding out, que é o fenômeno onde o governo expulsa o setor privado da economia, aumentando cada vez mais o seu tamanho, para o fenômeno do crowding in, a expressão internacional inglesa, que significa, na realidade, que o governo está diminuindo de tamanho em relação à atividade econômica, fazendo com que mais recursos estejam disponíveis para investimento, para o crescimento e etc. E aqui eu vou dar um outro exemplo específico, a questão da educação. O investimento em educação no Brasil cresceu muito nos últimos anos. É verdade que o número de estudantes e alunos cresceu nas últimas décadas. Vamos supor, nos últimos 30 anos no Brasil. No entanto, a qualidade caiu. A qualidade não aumentou. E isso é fundamental. Então, ao mesmo tempo que nós procuramos racionalizar as despesas, estamos procurando aumentar a eficiência do governo. Por exemplo, com a reforma do ensino médio, fazendo com que seja possível, agora sim, pela primeira vez em décadas, uma melhora da qualidade da educação no Brasil. Com consequência econômica, que é o aumento da produtividade do trabalhador brasileiro. Pois bem, no momento em que, portanto, a dívida pública tem uma trajetória sustentável, como consequência do controle dos gastos públicos, nós passamos a ter as condições necessárias para a recuperação do investimento. Por quê? Porque existe hoje uma regra constitucional para o crescimento das despesas. Independentemente do que venha a acontecer com o câmbio, com juros, com risco Brasil e etc., os gastos públicos serão controlados. Este compromisso com força institucional e constitucional, por sua vez, fazem com que essas oscilações sejam menores, portanto. Em resumo, hoje o Brasil oferece cada vez mais previsibilidade constitucional, porque um dos problemas que nós enfrentamos é que uma grande porcentagem da despesa pública federal no Brasil é definida pela Constituição, quase 80%, e tinha uma trajetória crescente. E isso era claramente insustentável, gerando crises periódicas. Na medida em que esta trajetória, com a percentagem do PIB, passa a cair constitucionalmente, então, ao invés, por exemplo, do total de despesa pública com a percentagem do PIB passar 25% em 10 anos, na realidade cair para 15, nós temos uma previsibilidade maior, um nível de confiança na economia maior, e, portanto, mais condições para investimento e para crescimento. E é importante que todos tenhamos a dimensão do que já foi feito no Brasil e do que está sendo feito este ano, no momento. Nós ouvimos aqui o engajamento, o compromisso do presidente da Câmara, dos deputados, do presidente do Senado, com a aprovação das reformas fundamentais remanescentes, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Isto é uma indicação para todos da maior importância, porque mostra hoje a consciência nacional, a consciência do Congresso de que precisamos fazer as reformas fundamentais para o Brasil crescer. Outra medida estabilizadora de cunho fiscal é a Lei da Recuperação Fiscal dos Estados, que permite a esses Estados que entrarem em um processo de crise fiscal, de insustentabilidade financeira, que entrem em um processo similar à recuperação judicial das empresas. Esse plano está em andamento, já está aprovado. O Estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro Estado a ter um compromisso assinado, se comprometendo a aprovar as leis necessárias para se enquadrar, a Assembleia Legislativa do Rio já está aprovando essas leis, então, proximamente, nós teremos já o primeiro Estado brasileiro em crise, entrando já num regime de recuperação fiscal, que, tal qual nas empresas do setor privado, vai seguir o que a lei determina que deva ser feito para o Estado entrar numa trajetória de recuperação. Portanto, isto reduz a trajetória de crise também nos Estados, evitando a ruptura dos serviços públicos e restaurando a capacidade do Estado cada vez mais a cumprir o seu papel. Uma outra questão também muito importante e não muito discutida relacionada à estabilidade fiscal dos Estados é a elaboração de critérios para a concessão de garantias da União para operações de crédito dos Estados. Isto é feito em parceria com o Banco Mundial e a nova metodologia funciona como uma nota de crédito, reduzindo o número de etapas e dando maior automacidade no sistema. Isto é, cada vez mais, então, nós teremos os critérios que permitem e que incentivam os Estados a cumprir as normas de responsabilidade fiscal visando a obtenção de empréstimos. No campo monetário, a redução da inflação para o patamar atual, 12 meses até abril, 4,08 de inflação, também tem um componente estabilizador crucial. O efeito primário da inflação básica é muito importante e precisa ser bem enfatizado. É o aumento do poder de compra dos consumidores. Isto é fundamental. O efeito secundário é a redução da inércia inflacionária. Em exemplo, tem uma série de coisas profundas que estão ocorrendo e que nós precisamos ter uma exata dimensão das mesmas. Por exemplo, quando a inflação é elevada, qualquer choque adverso nos preços é repassado para os demais preços da economia e, dessa forma, se propaga para o futuro. Reduzir a inflação para um nível anterior, na medida que a inflação suba para um patamar inaceitável, esta redução demanda uma elevação de juros, uma contração da atividade e um custo importante para o país. Portanto, a redução da inércia inflacionária diminui, entre outras coisas, a taxa de juros do país de forma estrutural. A recente queda da inflação, de mais de 10%, a essa altura, para menos 4%, o IPCA 15 de maio, outro número importante, acumulado em 12 meses, foi de 3,77% em 12 meses. É uma queda impressionante. Isso fez com que a inércia inflacionária tenha sido fortemente reduzida. Com isso, eventuais novos choques de preço não se propagam na mesma velocidade e intensidade pelo restante da economia. Isso significa menos juros estruturais, o que significa maior possibilidade de crescimento do crédito, entre outras coisas, o que significa maior possibilidade de investimento e de consumo. Outra coisa, agora, na fronteira entre o fiscal e o monetário, uma medida da maior importância, o aumento da disciplina fiscal do Tesouro Nacional por meio da alteração de uma relação financeira com o Banco Central. Vou entrar aqui num ponto técnico, mas que é muito importante para todos analisarem a dimensão das mudanças que estão se fazendo hoje na estrutura de administração monetária e fiscal do país. e isso tem um efeito importante e crucial na atividade de cada um. Por quê? Porque a estrutura, a condição macroeconômica do Brasil, como vivenciamos de forma negativa nos últimos dois anos, influencia a atividade da empresa e de nós, cada um, como indivíduos. No modelo vigente atual, episódios de desvalorização cambial, por exemplo, na medida que o Banco Central tem reservas internacionais, geram lucros para o VC, que são transferidos ao Tesouro e que muitas vezes no passado era um incentivo para o Tesouro gastar mais. No entanto, o reverso era o efeito contrário, isto é, gerando, portanto, despesas do Tesouro quando havia um efeito contrário de diminuição do valor das reservas, devido ao efeito cambial. No novo modelo, lucros cambiais ficarão retidos no Banco Central para cobrir prejuízos ocorridos em um momento de eventual valorização cambial, porque aí, sim, nós tínhamos uma situação oposta. Quando antes a situação do país melhorava, tinha uma valorização cambial, o que é bom sob um ponto de vista, significa uma maior dose de confiança no país, valorização da moeda, etc., por outro lado, isso gerava prejuízo direto ao Tesouro. Como resultado, teremos mais transparência e menos risco de financiamento indireto do Banco Central ao Tesouro. Isto está dentro de um conjunto de outras reformas que transitam no momento no Congresso. Uma delas é a mudança da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa base do BNDES, que visa transformar gradualmente ao longo do tempo essa taxa fixada de uma forma a que, com a queda da taxa de juros de mercado, produto da estabilização da economia, possa haver uma convergência e o BNDES possa, inclusive, captar recursos no mercado, eliminando essa dependência histórica daquele banco com o Tesouro Nacional. Finalmente, evidentemente, a reforma da Previdência, em que tem como a primeira finalidade, obviamente, o equilíbrio fiscal. E, além disso, procura eliminar a tendência crescente da despesa pública brasileira ser ocupada por despesas previdenciais. Se nós seguirmos a presente trajetória, dentro de alguns anos, nós teremos 80% do orçamento apenas com despesas da Previdência, eliminando possibilidade de investimento, eliminando possibilidade de crescimento de despesas em educação, saúde e etc. Além do mais, aumenta a previsibilidade do país como um todo, inclusive para o cidadão. Nós teremos os gastos alinhados com o crescimento da economia. E é muito importante, apenas em relação à Previdência, eu digo uma coisa muito simples. Mais importante do que todos terem a possibilidade de se aposentar um pouco mais cedo, é todos terem a garantia de que vão receber a aposentadoria. Isso é que é fundamental, porque existe, sim, a insolvência da Previdência. Isso já aconteceu em países, em diversos países, que tiveram, inclusive, para corrigir, que fazer uma coisa impensável, que é cortar o valor da aposentadoria, dos aposentados, para conseguir pagar. Não, o Brasil está longe disso, felizmente, mas estamos fazendo uma reforma na hora, para garantir que todos possam ter segurança de que vão receber, de fato, a sua aposentadoria. Existe insegurança em algumas previdências estaduais, por exemplo, que nós estamos trabalhando, inclusive, para também resolver esse tipo de problema. Mas o Brasil está fazendo as reformas a tempo e a hora, e isso dá maior importância. Uma das consequências, agora, voltando à atividade econômica, é que não só houve um crescimento no primeiro trimestre do ano, surpreendendo a muitos analistas, mas que aqueles setores mais competitivos da economia brasileira já deram forte contribuição. por exemplo, a safra agrícola, que terá uma produção total de 228 milhões de toneladas de grão, ou 22% acima do ano anterior. E outro dado da maior importância, alguns me perguntam, mas o que vai impulsionar o consumo do Brasil para solidificar esse crescimento econômico, além do aumento da confiança do consumidor, dos empresários, etc. Apenas para dar um exemplo, já houve no primeiro trimestre apenas um crescimento da massa salarial real de 3%, é um crescimento elevado no trimestre. Por quê? Por causa da queda da inflação, isso gera um crescimento da massa salarial em termos reais. Portanto, tudo isso é resultado desse processo estabilizador da economia brasileira. existe uma série enorme de reformas microeconômicas em andamento. Eu vou dar apenas dois exemplos para todos. Hoje, em São Paulo, para se abrir ou fechar uma empresa, se gasta 101 dias. Nós já experimentamos, a maior parte de nós já experimentou isso. o que nós estamos falando aqui não é construir a empresa, não, é papel. Abrir ou fechar a empresa, 101 dias. Isso é um exemplo do custo do país. Temos um programa grande, que é o programa do Redezinho, um programa que visa reformular esses processos no Brasil inteiro e que temos como meta, por exemplo, em São Paulo, trazer isso para sete dias na primeira etapa, três dias na etapa final. Hoje, se gasta no Brasil, em média, dados do Banco Mundial, 2.600 horas para pagar imposto. Não é para ganhar o dinheiro para pagar o imposto, não, só para pagar, papel, que o fornecimento, todos sabem disso. Isso vai baixar para menos de um quarto desse tempo. Exportações e importações, a ideia é baixar em 60% o tempo gasto nos portos e no processamento. Portanto, é uma agenda extensa de trabalho que eu queria sumarizar, dando a todos no início desse seminário uma dimensão da profunda mudança em que este país hoje está envolvido e uma consequência da maior importância na medida que essas regras, seja a PEC do teto, agora a reforma da Previdência, seja a governança das estatais, a lei do óleo e gás, e tudo isso é um aumento da previsibilidade da economia. Isso aqui é um seminário de investimento em infraestrutura. É um seminário que olha no longo prazo. E investimento tem dois componentes, sabemos disso. Um é o retorno, o outro, previsibilidade. Então, nós temos que assegurar os dois. O retorno através de rendas, de regras que permitam uma renda compatível. Isto é, o governo não tentando controlar e subsidiar o investimento. Regras de mercado abertas e transparentes. E segundo, regras previsíveis que permitam a todos investir com tranquilidade e apostar no futuro do país. portanto, hoje nós temos a institucionalização da estabilidade da economia brasileira através de regras estáveis e de longo prazo. Economias estão sempre sujeitas aos ciclos econômicos, mas o importante é que sejam resistentes os suficientes, tenham regras estáveis, tenham a trajetória fiscal sustentável, um regime que garanta uma inflação na meta, uma resistência econômica, portanto, que permita ao país passar pelos ciclos econômicos, mas sempre numa trajetória de crescimento. Portanto, todas as reformas já feitas esse ano e todas as reformas que estão sendo discutidas e implementadas durante os próximos 12 meses, particularmente evidentemente a reforma da presidência, a reforma trabalhista, a reforma tributária que começa agora já a ser discutida, tudo isso vai certamente dar a esse país condições não só de crescer, voltar ao crescimento, mas aumentar gradualmente a taxa de crescimento potencial do país. Senhores, senhoras, para finalizar, hoje vivemos um país diferente, já. Como eu disse, não só os números são outros, da maior recessão da história do país para um produto que já cresceu no primeiro trimestre a taxa elevada, não é? e regras estáveis, a mais importante delas, que é o teto dos gastos, já na Constituição aprovada, muitos não acreditavam que isso pudesse acontecer, a reforma da Previdência aumenta trabalhando, sendo trabalhada, aqui um compromisso dos líderes do Congresso de enfrentar esta questão e, finalmente, é um país que hoje oferece, sim, oportunidades concretas de crescimento. E aqui é outra coisa que eu queria finalizar chamando a atenção para isso. O momento de investir é este, no momento em que a economia caiu fortemente e já está entrando na trajetória de crescimento. É antes que os preços passem a refletir já ativos muito mais valorizados na medida em que a concorrência e os capitais internacionais já tenham entendido totalmente a mudança no Brasil e já estejam investindo. Portanto, aqueles que estiverem presentes no começo do ciclo serão aqueles que vão se financiar mais. A oportunidade oferecida hoje pelo país para aqueles que apostam no Brasil, portanto, é rara hoje no mundo, um mundo com abundância de capitais. Portanto, senhoras e senhores, eu convido a todos, vamos continuar e aproveitar esse seminário, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos consumir, vamos investir, que o momento para o Brasil é agora e o momento onde construímos um país que está acima de crises, acima de problemas, capaz de crescer de forma sustentável nos próximos anos. Agradeço a todos, cumprimento aos organizadores do Congresso e desse seminário, aliás, vamos em frente, sucesso a todos, muito obrigado. Nossos agradecimentos aos ministros pela participação nessa sessão especial. Muito obrigada, ministros. Legenda Adriana Zanotto